E hoje nós temos aqui dois representantes, e nós vamos ouvir, então, nesse momento, o senhor Henrique Willick, passou dele que é presidente executivo do Clube Náutico América. Por favor, fique à vontade, então, para fazer uso da tribuna, ele que falará sobre as atividades programadas da entidade para este ano. Por favor, fique à vontade, senhor Henrique. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Marcelo Lanzarim, respeitáveis vereadores, querida comunidade. Quero, inicialmente, agradecer a disponibilização desse espaço para que a comunidade blumenauense manifeste seus anseios, as suas propostas, suas alegrias e também preocupações. Hoje vim falar um pouco sobre uma alegria que está emanando por toda a cidade de Blumenau, que é a programação de aniversário de 100 anos do Clube Náutico América, que será comemorado no próximo dia 20 de outubro. Sabe-se o quanto é desafiador, nos dias atuais, manter uma entidade composta apenas de voluntários, que, ao longo dos tempos, teve momentos de muita glória, também passou por momentos e situações preocupantes e bastante desafiadoras, mas que tem se reinventado ao longo dos anos, e hoje colhe fruto daqueles que semearam um pouco de empenho e esperança numa sociedade esportiva e social, cujo envolvimento com a cidade de Blumenau se entrelaça e até mesmo se confunde com a sua história. Pois bem, celebrar um centenário é um grande privilégio, não só para nós, do Clube Náutico América, mas para toda a comunidade blumenauense. É devera salutar que se trata de uma celebração de que tudo aquilo que foi realizado até hoje, todos os esforços e empenhos têm dado resultado. Como já disse Aristóteles, o homem precisa viver em sociedade, dada a condição de sua própria natureza e de sua própria existência. Faço aqui uma menção também do meu saudoso avô Rui Willick, de que o homem deve demonstrar interesse pela comunidade e participar, participar ativamente. E é isso que deve ser afirmado e praticado dia após dia, pois devemos sempre procurar e perseverar a evoluir, buscando sempre melhorias e realizações que nos garantem uma satisfação coletiva e também geram bem-estar. Por conta disso, foi criada uma comissão para os 100 anos do Clube Náutico América, que elaborou um calendário repleto de atividades sociais e esportivas que serão realizadas ao longo do ano, a fim de celebrar esse momento tão singular e também compartilhar com a comunidade as ideias, os projetos e os desafios que possibilitarão a sua continuidade e a sua história. Convidamos, desta forma, a todos os interessados que conheçam o Clube Náutico América e que, se gostarem, participem de nossas atividades. Dentre as atividades programadas para o centenário, teremos algumas exposições, como aqui ao lado do plenário da Câmara, algumas atividades sociais, inclusive um pedágio que será realizado no dia 25 de abril, cuja finalidade é a arrecadação de recursos que possibilitem a continuidade dos projetos em andamento, o custeio de transporte e hospedagem para a participação dos atletas em competições e também para a manutenção dos equipamentos, como barcos. Também temos programados alguns eventos festivos, como uma pastelada, uma churrascada, uma feijoada, um caldo de peixe e, no mês de novembro, até mesmo um jantar dançante. No mês de outubro, ocorrerá em Blumenau a terceira etapa do Campeonato Estadual de Remo, alusiva ao centenário de Blumenau. Essa competição acontece normalmente próximo ao aniversário de Blumenau, há cerca de 20 anos. Faço aqui um convite para que aqueles que tenham interesse em participar e colaborar com a nossa história, e também aqueles que têm alguma forma de participar do clube, que nos procurem e que compartilhem suas experiências. Para contextualizar a nossa história e o nosso legado, também estamos elaborando um livro que deverá ser lançado no segundo semestre. Procuramos também algumas parcerias e patrocínios que possam contemplar e viabilizar algumas das nossas realizações. Quero destacar que toda participação, seja ela do tamanho que for, é sempre bem-vinda e a família do Clube Náutico América agradece. Por fim, quero agradecer a disponibilização de um espaço junto ao edifício aqui da Câmara para uma exposição onde conseguimos apresentar à comunidade blumenauense um pouco do nosso legado, da nossa história antiga e atual. Alguns dos troféus aqui expostos representam algumas de nossas mais importantes conquistas. Sendo isso, para o momento, devolvo a palavra ao presidente e muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Henrique Passos, ele que é presidente executivo do Clube Náutico América. E nós temos aqui a satisfação de conhecer um pouco da história, Henrique, até porque temos aqui um colega conosco, vereador, que é remador, vereador Silvio Zimmermann. Então, nós temos aqui a oportunidade, já tivemos algumas oportunidades em que o vereador traz aqui as lembranças e todos os feitos que o Clube Náutico América trouxe para a nossa cidade. Nós vamos passar agora a ouvir o senhor Nelson José Mora, ele que é presidente do Sescom Blumenau, que fará uma apresentação sobre o projeto de lei que regulamenta o artigo 18 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. Por favor, senhor Nelson, fique à vontade para fazer uso da tribuna. Eu pediria que nós façamos um pouco de silêncio para escutar o nosso amigo Nelson. Por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Cumprimentando o presidente da Câmara, o senhor Marcelo Lanzarim. Cumprimento a todos os vereadores presentes, que nos honram aqui com o espaço cedido. Então, de antemão, a gente agradece a sessão do espaço da tribuna da Câmara para que os contadores da cidade de Blumenau possam trazer o seu pleito e apresentar algumas situações que a gente tanto trabalha e tanto defende a cidade de Blumenau, os contribuintes, os empresários e a sociedade como um todo. Aproveito para cumprimentar todos os contadores que, em pleno período do imposto de renda, estão presentes aqui para reivindicar pelos seus direitos, previsto na legislação federal das micro e pequenas empresas. Direito esse, diga-se passagem, que não tem sido observado pelo Poder Executivo diante dos seus procedimentos administrativos e de fiscalização, que tem cerceado o direito dos empresários contábeis de recolher o ISS pelo sistema do Simples dentro do ISS fixo. Senhores vereadores, agradecemos a oportunidade das nossas dispensadas, agradecemos a presença de todos os diretores do Sescão Blumenau, que nos dão a honra de representá-los. Hoje temos aqui vários diretores, se não todos, mas a grande maioria, representando aqui a cidade de Blumenau e até mesmo todos os municípios vizinhos à cidade de Blumenau. Então, senhores diretores que estão presentes, nosso muito obrigado. Senhores vereadores, o Sescão Blumenau de longa data luta e defende os direitos dos seus representados e da sociedade, apoiando de maneira direta várias entidades, dentre elas o Hospital Santo Antônio, o OSBLU, o Observatório Social de Blumenau, o próprio PROCON, que o vereador caminha na gestão quando lá esteve, a gente teve a oportunidade de contribuir com seus trabalhos também, então é um órgão de extrema relevância para a nossa sociedade, do qual a gente também é contribuinte com os trabalhos voluntários lá dentro da entidade. O BluSol e o Conselho Municipal dos Contribuintes de Blumenau, entre outras entidades dos quais o Sescão Blumenau tem assento. Os empresários contábeis não se furtam em lutar por uma sociedade mais justa e contribuir de maneira direta em várias demandas da sociedade. E para desenvolver e ajudar essas demandas, os empresários contábeis, por meio do Sescão Blumenau, desenvolvem várias ações sociais, dentre elas a campanha Declare Certo, que no mês de março vários voluntários contadores se dedicam a horas no seu voluntariado ali na Igreja Matriz, aqui na cidade de Blumenau, para prestar esclarecimento sobre o melhor cumprimento da legislação tributária em relação a fazer a declaração de imposto de renda. É um trabalho voluntário que vários dos contadores que aqui estão presentes dedicam o seu tempo para levar essa informação aos contribuintes. Doação de cunho assistencial a entidades filantrópicas. Dentre os nossos eventos que a gente faz na entidade, vários deles têm o cunho de arrecadação simplesmente de filantropia, ou seja, atender alguma entidade que esteja demandando por alimentos, agasalhos, kits de higiene pessoal, kits não perecíveis. São eventos que a entidade faz hoje dentro da cidade de Blumenau, com o cunho de atender alguma demanda que chega até a nossa casa. Dentre essas ações, a gente pode se dizer, eu, modéstia à parte, já me manifestei em outro momento, a gente teve uma ação muito relevante no ano passado, no ano 2019, a doação, presidente, de 122 pares de calçados para um colégio do bairro Fortaleza, uma escola carente, em um dos eventos que a gente teve no ano 2018. A gente foi lá fazer uma outra ação, chamada corte do bolo tributário, e na ocasião a gente observou que essas crianças estavam todas, sem exceção, com calçados desgastados, necessitando de ser substituídos. A gente fez uma ação junto aos nossos colegas contadores, eles apoiaram as ações, e a gente conseguiu arrecadar 122 pares de calçados. Detalhe, não foram calçados usados, foram calçados novos, comprados, de boa qualidade, para atender essas crianças. Então, assim, muito nos honra ter feito esta ação, e obrigado a todos os contadores que estão aqui presentes, que puderam apoiar essa ação. Campanha de conscientização da pirataria. A gente sabe que a pirataria é um câncer na sociedade, então a gente também trabalha esse assunto dentro das nossas casas, dentro da nossa entidade, para que os contadores conscientizem também os seus pares, para que hajam de uma melhor maneira possível, para diminuir cada vez mais a questão da pirataria. Campanha de vacinação. Estamos agora em plena crise mundial de gripe, do tal do coronavírus, e o Sescom, ano após ano, tem feito a ação social também, de vacinar os seus associados, os seus funcionários. É um custo que sai dos cofres, das costas, melhor dizendo assim, do poder público, e é assumido pela iniciativa privada. Ou seja, a gente estimula os empresários que vacinem os seus colaboradores, e os seus colegas de trabalho, para que não fiquem doentes, e não ficando doentes, não vão parar na fila do sistema público de saúde, e desta forma contribuindo com o poder público. Atuação direta junto ao município, esclarecendo, ano passado o município de Blumenau trocou de sistema, de emissor de nota fiscal eletrônica. A gente, de uma maneira muito atuante, atuou junto com a Secretaria da Fazenda do município de Blumenau, com o objetivo de levar esclarecimentos, e facilitar todo o transtorno que o poder público teve, com a implantação do novo sistema. Então, diante disso, o Sescom Blumenau, os empresários contábeis são atuantes e parceiros do poder público no quesito elevar informação aos contribuintes, para que eles cumpram a legislação tributária da melhor maneira possível, sem grandes empecilhos. E, sendo assim, não poderíamos nos furtar de trazer a esta casa um pleito que há muito é reivindicado pela classe contábil, que é a regulamentação, senhor presidente, do ISS fixo para as empresas de serviços contábeis optantes do Simples Nacional. Haja visto que isso é uma prerrogativa já estabelecida na Lei Federal 126, porém, ela não tem sido cumprida pelo Poder Executivo, por falta de, propriamente, regulamentação. Então, estamos aqui hoje, apresentando esse projeto de lei, que, na sequência, a gente vai protocolar com a mesa diretora, para que seja analisado por esta casa, e, analisadas as devidas condições, seja aprovado o direito já estabelecido na legislação federal, para que a gente possa, sim, fazer o uso do ISS fixo também no município de Blumenau. Cabe registrar que hoje somos mais de 400 empresas de contabilidade, trabalhando de maneira direta, junto ao Fisco Municipal, Estadual e Federal, fazendo, sem medo de errar, senhores vereadores, o papel de cobrador de impostos para a esfera pública. Sim, somos cobradores de impostos hoje, sem medo de aplicar essa fala aqui para os senhores. Além da atividade de cobrador de impostos, nos foi atribuída a obrigatoriedade de fazer o registro dos microempreendedores individuais, sem cobrar pelo serviço prestado. Atribuição esta prevista no parágrafo 22b do artigo 18 da Lei nº 123, de 2006. E, como nos foi atribuída tal função, sem perguntar se nós aceitávamos tal incumbência, como medida paliativa, o Governo Federal, por meio da Lei nº 123, de 2006, nos concedeu o direito de recolher o ISS fixo, direito este que não está sendo respeitado na cidade de Blumenau. Porém, este direito não está sendo observado no município de Blumenau, por falta de regulamentação legal e por critérios adotados pela administração fiscal do município de Blumenau. O que queremos, senhores vereadores? Trazemos à mesa desta Casa o projeto de lei que justamente regulamenta o direito de recolher o ISS de maneira fixa, conforme previsto na Lei nº 123, de 2006, e, assim como nossos colegas de profissão dos municípios, assim como nossos colegas de profissão dos municípios de Ascurra, Benedito Novo, Dr. Pedrinho, Gaspar, Pomerode, Rodeio, Rio dos Cedros, Timbó, Joinville, Chapecó, Rio do Sul, Porto Alegre, Caxias do Sul, Pato e Branco, Foz do Iguaçu e outros tantos municípios que a gente poderia tecer uma lista imensa, passarmos a exercer o direito previsto em lei federal e que, neste momento, está sendo cerceado pela falta de regulamentação. Dito isto, agradeço a todos e reitero o pedido aos senhores vereadores para a aprovação do projeto de lei por nós apresentado. Faço aqui uma convocação ainda, antes de encerrar minha fala, aos senhores contadores e empresários. Outros momentos como estes virão e os senhores serão solicitados a nos apoiarem. Sem o apoio de vocês, sem a presença dos senhores, nada será conquistado. Se os senhores quiserem, de fato, o direito de vocês atendidos, apoiem a nossa iniciativa. Sem o apoio de vocês, vocês jamais terão o direito de vocês atendidos. Neste momento, conforme culminado, passo a palavra ao Dr. Rocha para fazer alguns esclarecimentos técnicos e jurídicos aos senhores vereadores. Senhores, muito obrigado a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os vereadores, em nome da pessoa do presidente, o senhor vereador Marcelo Lanzarim, bem como todos os contadores aqui, fortemente representados neste evento. Sr. Presidente, os contadores nada mais querem, nesse pleito, o reconhecimento de um direito que lhes cabe, que está plenamente garantido em lei federal. E, antes disso, introduzo uma situação onde eu fico analisando todos os dias o quanto é frustrante a atuação do vereador no sentido de que vocês todos os dias trabalham, vocês estudam, vocês participam de todo o processo legislativo, fazem todas as suas articulações, seja dentro ou fora da Câmara, para, ao final, finalmente ter o espírito da intenção de vocês, da ideia de vocês, colocada, materializada, numa lei. Infelizmente, não muitas vezes respeitada, não muitas vezes aplicada, e, quando respeitada ou aplicada, de forma, às vezes, equivocada. Então, eu, por si só, já admiro a classe dos senhores, dentre outras, pelas forças que os senhores têm no dia a dia de enfrentar essas frustrações de não ter as suas próprias iniciativas efetivamente aplicadas no dia a dia. E o ISS fixo, presidente? Em 1968, o ISS fixo, ele foi instituído através de um decreto-lei, que tem como número 406. Lá no seu artigo 9, diz assim, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. No parágrafo 1, diz, quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas. Então, basicamente, a leitura já diz por si só, ISS fixo para aquele contribuinte que presta serviço do seu próprio trabalho. Pois bem, no seu parágrafo 3º, diz assim, quando os serviços a que se referem os itens, e daí enumera vários itens que tem outros profissionais que têm esse direito concedido, diz que se forem emprestados por sociedades, e ali no parágrafo só diz sociedades, estas ficarão sujeitas a um imposto na forma do parágrafo 1º, que é aquele que eu falei da alíquota fixa. calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que presta serviço em nome da sociedade. Isso em 1968, vereadores, presidente. Nós sabemos que na sequência veio a nossa Constituição Federal. E essa lei foi recepcionada pela Constituição Federal, com o status de lei complementar. Então, isso inclusive já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, e lá, pela súmula 663, ratificou essa recepção. Então, daí as pessoas podem ficar se perguntando assim, por que ainda as empresas contábeis não estão tendo o seu pleito atendido. E isso não é só Blumenau. Isso não é só Blumenau. Isso é um problema nacional, que inclusive já foi provocado o STF e o STJ. Aqui é muito simples também a gente constatar a frustração que eu disse lá no início. Que é o quê? O equívoco que o fisco municipal pratica é no sentido de classificar a sociedade contábil como uma sociedade empresarial. E isso é um equívoco. Por quê? O nosso Código Civil de 2012, ele diz o quê no artigo 966? Considera-se empresário, empresário, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. No seu parágrafo único, do mesmo artigo 966 do Código Civil, de 2002, diz assim, não se considera empresário. Ou seja, já retirou algumas profissões. Quem exerce profissão intelectual, que é o caso dos contadores e muitos outros profissionais, os contadores entram aqui, profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, de novo, a legislação é muito clara, o legislador colocou na letra da lei o espírito daquilo que ele objetivava. Por que a gente afirma muito essa questão da sociedade empresária que o contador, a sociedade do contador não se classifica? Porque o objeto da empresa, se ela, no contrato social, está exclusivamente atividade de contabilidade, que é o chamado uniprofissional, ele se enquadra em todos esses artigos. E há o porquê que o fisco municipal, equivocadamente, tem incluído, de forma incorreta, as empresas contábeis como as empresas empresárias. Porque ele se classifica que uma sociedade limitada, uma sociedade simples limitada, que é o caso dos contadores, por si só é uma sociedade empresária. E isso também é equivocado por quê? No Código Civil, lá no artigo 983, diz o quê? A sociedade empresária deve, aquela que é do 966, deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092. Esses artigos 1039 a 1092 vão trazer diversos tipos de constituições em empresas, sociedades empresárias. Daí continua esse artigo 983. A sociedade simples, que é o caso da maioria da anonimidade dos contadores, a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, inclusive a limitada, e não o fazendo, subordina-se às normas que lhes são próprias. Ou seja, a letra da lei, ela não tem, inclusive, muita liberdade de interpretação. E isso daqui, trago um julgado recente de um caso concreto que aconteceu aqui em Dayal, ocorrido de uma empresa contábil em Dayal, no recurso especial 584.146, que os eminentes ministros dizem o quê? Nos casos dos autos, no caso dos autos, o acordo recorrido decidiu pela impossibilidade de se adotar o regime privilegiado de tributação às sociedades constituídas por cota de responsabilidade limitada. Todavia, e aqui está o direito concedido via judicial, o simples fato de constar o tipo societário como limitada, não tem o condão de afastar a incidência da alíquota fixa. Pois, essa limitação, na verdade, não a descaracteriza como sociedade simples, se o seu objeto não for empresarial. Então, vejam, senhores, que em muitos momentos o Poder Executivo foi receptivo, nos tratou muito bem, nos recebeu, só que continua praticando esse equívoco. O Poder Legislativo, e aqui não vou citar nome de vereadores, porque na unanimidade nos recebem, nos apoiam, e estão sempre conosco nos pleitos, ficam essa mensagem no sentido do que? Precisamos o mais breve possível que isso seja de fato respeitado pelo município, porque hoje os contadores aqui presentes têm um enorme prejuízo de uma coisa que simplesmente está ali determinada em lei, e infelizmente o Poder Executivo acaba por praticar esse tipo de equívoco. Muito obrigado, presidente. Seria isso.